Ai ai, a pescaria no Terraria, pra alguns muito tedioso, e pra outros mais ainda, digo relaxante, principalmente quando você sem querer pesca um peixe bomba. Não, não, mas o Terraria quer me convencer de que ter peixe bomba e peixe dinamite no oceano é normal, até porque se isso tivesse na vida real, não existiria pesca. Ai ai, coitado da espécie dos tubarões, uma espécie tão amada pelos amantes da natureza e da biologia, e que na mão do Terraria, coitado, acabou virando arma e ferramenta, e o tubarão martelo ainda por cima acabou virando picareta, ladrão ainda, nem pra ser justo. Mas bom, indo pro próximo item insano, de acordo com o título, é claro, temos o peixe gato. E por que ele é insano? Bom, pelo simples fato de ele ser seu próprio inimigo. E se você sempre pensou em adotar um gato, por que não pescá-lo, né? Nossa, tava na cara. O gato quebrou, mano. Olha só, olha só, olha só. Mas o que ele faz? Bom, nada. E partindo pra uma mesa, sim, uma mesa de alquimia ainda por cima. Não, não, eu acho que o Terraria pensou assim. A gente tá com pouco drop, né? Já não tem 498 mil itens que podem dropar de pesca. Aí a gente pode adicionar mais um. Tem que ser um item bem inusitado, sabe? Um negócio que a pessoa veja, nossa, como isso é possível? Ah, bota aí, mano. Uma mesa. E por fim, temos aqui o item mais inusitado dessa lista. Acho que até mais inusitado do que a própria mesa de alquimia. Que é a espada língua. O que a gente entende por língua? Bom, ela é um elemento do nosso corpo utilizado pra apreciar o sabor dos alimentos. Mas no Terraria não é bem assim. Porque aqui a gente pega ela e usa pra atacar os bichos, né? As criaturas que nos atacam. Incrível! Bom, mas como eu sei que vocês já se inscreveram e deixaram lá, eu não vou nem pedir dessa vez, tá? Muito obrigado pela força. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe a todos e até a próxima. E não se esquece que o nosso servidor tá nos comentários fixados. Vai lá. Ah, mano, tá quase ganho, mano. É só jogar direito e não ser um animal igual geralmente eu sou, mano. É só jogar direito e não ser um animal igual geralmente eu sou.